Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão Quebra de ladinho, flexou na popa, ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexou na popa, ao som desse pontinho Corrosão como gata que o pau canta, bebê Novinha da ganhola, tô na onda embrassada Criador da brigadeira, tô acordando quebrado O balão já tá aceso, e eu já tô brinquedo Regadero do momento, virou Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexou na popa, ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexou na popa, ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexão na poupa, ao som desse pontinho Fica no parentinho, quebra de radinho Flexão na poupa, ao som desse pontinho Repertório novo Bolsa o povo natal vivo Não pude evitar, tirou o meu ar, fiquei sem chão Isso é trinta e solte do bozinho Fica no talentinho, quebra de radinho Flexão na poupa, ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de radinho Flexão na poupa, ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de radinho Flexão na poupa, ao som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de radinho Flexão na culpa ao som desse pontinho Novinha e gaiola, tão da onda embrasada Criador da brigadeira, tão focando a quebrar O balão já tá aceso e eu já tô bem grito Brigadeira do momento, vira o seu queiro Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexão na culpa ao som desse pontinho Quebra de ladinho Flexão na culpa ao som desse pontinho Alô, formando o paredão 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 Por favor, não beija a outra boca na minha vida não Receita aí o luto do meu coração Tenta muito em seu perigo É que só de imaginar você Nas perigonares do seu carro Você virando o outro pra hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Em algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho É que eu não tô querendo Em algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Esse é o nosso fim Abração, surpresse, fecharam os parceiros Transivan e Laércio Alô, Fran Em São Gonçalo do Amaranca É nóis, meu véi Vem de mim Por favor, não beija a outra boca na minha vida não Receita aí o luto do meu coração Tenta muito em seu perigo É que só de imaginar você Na tênis do nada e com você Na tênis do nada e com os outros pra você Virando o outro pra hora É melhor nem pensar É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Em algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho É que eu não tô querendo É que eu não tô querendo Em algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Esse é o nosso fim Repertório novo O Zão Comunatório da História Aqui o Pão Canta, bebê Eu já pedi muitos amigos Eu já pedi, foi muitas dores Abri mão da minha Melhor fácil pra ficar grudado Apegado em você Se quer saber, não me arrependo Eu não Se troco essa nossa vida Não troco não E dentro de mim você é tudo mais ou menos E se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo Que o meu ser pesa mais, muito mais Que fiz semana na voada e muito louco E que ninguém só diz mais Não faz a marcha que você vale o meu corpo Que o meu ser pesa mais, muito mais Que fiz semana na voada e muito louco E que ninguém só diz mais Não faz a marcha que você vale o meu corpo Perdi dor e mais ganhei dor Um abração super especial, venido Teta em toda a família A independência no meu senhora Valeu Teta! Eu já perdi muitos amigos, eu ganhado em você Eu já perdi foi muitas coisas A anima da minha bela face pra ficar grudado A pegada em você Se quer saber não me arrependo, eu não Se troco essa nossa vida Não troco não E longe de você é tudo mais ou menos E se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo Que o meu ser pesa mais, muito mais Que fiz semana na voada e muito louco E que ninguém só diz mais Não faz a marcha que você vale o meu corpo Perdi dor e muito louco Perdi todos mais ganhei dor Simbora, 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 pau do gato Tá achando que eu não tô nem aí Só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença, né? Bate a dor até porque eu tô no seu pé E nem reclamo quando você vai sair Pra onde vai com quem eu não tô nem aí? Acho que já nem te amo É tudo forte dos meus planos Tá dando certo, tanto é Que já passou da hora E você, e você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Vem que eu morro Encasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou perdendo essa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Vem que eu morra Encasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou perdendo essa maturidade Tá achando que eu não tô nem aí Só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença, né? Bate a dor até porque eu ando no seu pé E nem reclamo quando você vai sair Pra onde vai com quem eu não tô nem aí? Acho que eu não te amo É tudo forte dos meus planos Tá dando certo, tanto é Que já passou da hora de você ir E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Vem que eu morra Encasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou perdendo essa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Encasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou perdendo essa maturidade Vou só um bom lugar Tô na hora de história Vem de mim Vem de mim Eita, chote gostoso Tá gostando, serena, manhã Faz tempo que é dinâmica E o cuidado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tá subadinha Eu dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas caminha marca no teu pescoço Agora o teu namorado Vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas caminha marca no teu pescoço Agora o teu namorado Vai saber que você tem outro A gente tá brincando E o cuidado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tá subadinha Eu dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas caminha marca no teu pescoço Agora o teu namorado Vai saber que você tem outro Um abração especial Um abração especial pra Valber e Pedrinho Mixpet Acoste na emoção Alô vovando o paredão Paredão Ciri Cascudo Alô Chico Borracha É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis Ô, são como um gatão vivo Acontece que você não é minha linda Um presente de Deus que venha para mim Se desce entre outro lado e dessa linda Se eu quero ir você outra Você esteja aqui Eu sempre vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisa eu vou deixar aqui Seja um dia ruim ou uma noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra que? Tô com saudade de você Sem você não quero mais me explicar Vem me amar 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 Estou maluco pra que? Tô com saudade de você Sem você não quero mais me explicar Vem me amar Irmão no abração super especial A equipe bota a pressão de São Rafael Aí sim é moral, bebê Acontece que você não é minha linda Um presente de Deus que venha para mim Se desce entre outro lado e dessa linda Eu quero que você sempre esteja aqui Eu sempre vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisa eu vou estar aqui Seja no lindo rio ou no rosto de fria Eu quero que você sempre esteja aqui Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra que? Tô com saudade de você E com você não quero mais me explicar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra que? Tô com saudade de você E sem você não quero mais me explicar Falouzão também do especial para Paredinha LV Os gatos de São Paulo Paredinha LV Onde toca forrozão com o gato É nóis, é nóis Tô com saudade de você Tô com saudade de você Tô com saudade de você E aí Obrigado.